10 concursos da área policial para 2020 barra 2021, logo após a pandemia. Tá certo? Se você quer vestir a sua farda, fica ligado para você saber as oportunidades e começar a se preparar. Para quem não me conhece, sou Bruno, me exerce, estou aqui nesse canal para te ajudar a ser aprovado. Hoje, às vezes, o Café Vitor Fiscal da Receita Federal e ajudo muitos concurseiros a serem aprovados. Então, vamos para as 10 oportunidades. As duas primeiras, dos concursos mais desejados da área policial, PF e PRF. Nós sabemos que o Poder Executivo Federal tem privilegiado muito a área de segurança, é muito importante. Então, já tem pedido para esses concursos, então fica ligado que já foram nomeados os últimos todos lá da PRF, inclusive. Então, esses concursos devem vir aí 2020 barra 2021. Os dois mais importantes, os maiores que vêm com mais vagas, tá? E aí, nós temos o que mais? Fica ligado aí nas oportunidades. Com banca já definida, PCDF. Esse concurso de agente vai ser gigante. 1.800 vagas, 600 nomeações imediatas. Um dos maiores concursos aí da área policial para você agarrar a sua oportunidade. E de Polícia Civil tem mais o que também? O que é que nós temos vindo aí? PC Paraná, que foi suspenso, né? Esse eu nem pudei aqui na contagem porque já tinha edital publicado, mas é um concurso importante. Podem reabrir as inscrições. Aí tem Polícia Civil do Rio Grande do Norte, tá certo? Importante. Polícia Civil do Rio de Janeiro, a OCP, banca definida. Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil do Pará. Então, nós temos aí vários concursos de Polícia Civil. Se você estuda para Polícia Civil, um excelente momento. E aí, nós temos de AGP, AGP Minas Gerais e AGP Roraima, já com a OCP definida. E, por último, nós temos um concurso na agulha também, que é a PM Pará, tá certo? Então, me diz aí qual desses concursos você está aguardando, qual você vai fazer, ou se é algum outro. Fica ligado nas oportunidades. Começa a se preparar com antecedência para você agarrar a sua oportunidade quando sair. Se você quer seguir dicas diárias, técnicas de estudos, materiais gratuitos, segue lá no Instagram, Prof. Bruno Bezerro. Vou deixar o link aí também na descrição. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Um grande abraço e até o próximo vídeo.